Levantamento na área para Eduardo Vargas, completamente livre nas costas do Danilo. Chile 1 a 0. Primeiro gol deles contra o Brasil depois de nove anos. Nesse momento a seleção caía para o sétimo lugar. E os donos da casa queriam mais. A primeira chegada brasileira veio aos 15 com Rodrigo. A segunda com o estreante Abner Vinícius. E enquanto os chilenos reclamavam de pênalti, na sequência Savinho fez ótima jogada. Colocando na cabeça de Igor Jesus, estreia com um gol em apenas 45 minutos de jogada. Igor Jesus cabeceu no canto e é gol! Gol! Brasil! 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 Muito feliz por tudo que vem acontecendo. Isso é fruto do meu trabalho e hoje estar podendo ter uma oportunidade na seleção é gratificante. A presença do Igor eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área que venha para ser um pivô em determinados momentos. Dorival que trocou os dois volantes, Gerson e Bruno Guimarães entraram e o Brasil seguiu em cima, com Rodrigo de fora. E Rafinha no contra-ataque, até mandando para as redes, mas em impedimento. Melhor no jogo, o Brasil rondava a área chilena e Rodrigo pediu pênalti nesse lance. Os chilenos finalmente voltaram a aparecer nesse chute do Valdez. No estouro do cronômetro veio o gol salvador da seleção. Assim como foi na primeira etapa, Luiz Henrique levou para dentro. Ninguém marcou e ninguém conseguiria impedir o primeiro gol da joia pela seleção brasileira. Por toda a pressão envolvida, realmente o 2x1 foi uma goleada. Ainda mais por ser apenas a segunda vitória do Brasil nos últimos sete jogos de eliminatórias. Para quem entrou em campo em sétimo lugar, terminar a rodada em quarto não é nada mal. Graças a essa combinação infalível. Estádio Nacional de Santiago e Botafogo. No bimundial da seleção, em 1962, nesse mesmo palco, metade dos titulares eram botafoguenses. Simplesmente Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo e Didi. 62 anos depois, Igor Jesus e Luiz Henrique fizeram história no Estádio Nacional. Foram os primeiros gols de atletas do Fogão pelo Brasil desde Bebeto, em 1998. Você sabia que desde 1998 que um jogador do Botafogo não marcava pela seleção brasileira? Não. Isso é gratificante estar podendo marcar agora e quebrar esse tabu, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a dois anos, porém passaremos aí alguns apertos até esse momento. Aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Estou falando com os meninos aqui que ontem eu me peguei torcendo contra, torcendo para não virar. Ah, é loucura. Para não continuar como a gente está presenciando, vendo com os olhos que a terra há de comer. Porque está uma baranga. Daqui a pouco nós vamos falar porque agora tem um recado. Atenção, atenção, você que está aí me vendo. Só destacando, gente, que nós estamos nesse cenário improvisado por causa do debate do segundo turno, tá? Então, semana que vem, na terça-feira, possivelmente, a gente já volta para o estúdio normal. E eu falei aqui que ontem eu me peguei secando o Brasil. E eu sempre assumi que eu sou o Pacheco... Que eu sou não, eu era. A convivência com o Valu e com o Elton me transformaram num secador contra o Márcio. Então hoje eu não torço mais. Eu seco. Por que eu seco? Porque eu não posso achar normal que um lateral que não estará na Copa como titular seja titular. Um zagueiro que eu não sei se estará na Copa como titular, seja titular. Essa seleção, o Dorival não sabe o que faz. O Dorival está perdido. Além da demonstração dentro de campo, quando vai para a coletiva, ele fica na defensiva. Prometendo que ele não vai cumprir. Com expectativas que ele sabe que não vão se concretizar. Com projeções que ele sabe que não vão concretizar. E apostando... É porque ontem, quem entrou fez gol. Porque deixar o Hendrick no banco é uma aberração. Mas como o Igor Jesus entrou e fez o gol... Não usa essa palavra. Então está tudo bem. Então está tudo bem. Então assim, eu estou sinceramente pessimista. Mas muito pessimista. Com o trabalho do Dorival. E eu não sei onde a gente vai chegar. Se é que a gente vai chegar. Mas aqui eu tenho quem tem uma opinião contrária ao meu lado. Tiago Fernandes, que é exatamente o oposto. Esse desfila na raja. Mas não, Elton. Não, não tenho opinião contrária a você. Eu também acho um absurdo o Hendrick ser banco da seleção. Eu também estou bastante descrente no trabalho do Dorival Júnior. Eu acho que a seleção brasileira faz na atual temporada. É muito aquém do que ela pode fazer. Só que, diferente de você, eu torço pela seleção. Eu quero que a seleção vença. Ontem eu torci pela seleção contra o Chile. Eu estava lá, bandeirinha amarela lá em casa. Você torceu a ponto de vibrar com o gol? Claro. O gol do Luiz Henrique? Óbvio. Aliás, o Luiz Henrique tem que ser titular nessa seleção. Aliás, existe uma inversão de valores. O Luiz Henrique, que deveria ser titular nessa seleção, é reserva. E o Hendrick, que deveria ser titular... Aliás, o Hendrick também deveria ser titular, é reserva. E aí tem o Igor Jesus, que tudo bem, fez o gol. Bacana, legal. Mas eu acho que o Hendrick tinha que estar na função dele no primeiro tempo. E eu acho que o Luiz Henrique tinha que estar na do Rafinha no primeiro tempo. Então, pra mim, existe uma série de erros do Dorival. Ele faz uma avaliação completamente equivocada em relação à forma como essa seleção deve jogar. Mas o fato de ele ser um treinador que se equivoca bastante em relação à forma de jogo da seleção, não quer dizer que eu vá torcer contra. Eu torço a favor. Mas eu quero que ele saia. Hoje eu não sou favorável à permanência, à continuidade do trabalho do Dorival Júnior. Quê? Não, não sou. Quem tem que ser na sua avaliação? Ah, eu falei ontem. Meu sonho era o Mourinho, né? Meu sonho era o Mourinho. Se for pra contratar algum treinador brasileiro, que seja o Tite de volta. Eu acho que é um baita técnico. Talvez o Tite não toque essa aventura. Mas, se for pra contratar um treinador brasileiro, que seja o Tite. Pra mim, é o melhor que nós tivemos nos últimos 22 anos. Não, eu tava vendo os números, é o time. Ele tomou, o Tite tomou nove gols em todo o período de seleção. Até agora, depois da saída dele, eles já tomaram mais gols. Foi? Exatamente. Muito mais. Bateu mais gols do que todo o período do Tite. E eu sei... Então, não venha dizer que é oportunismo, porque eu sempre dizia que o Tite é o nosso melhor treinador brasileiro. O que não quer dizer que ele, bom, qualquer clube que ele pegar, que ele treinar, ele vai voar no Flamengo, por exemplo. Não aconteceu. Mas, pra seleção, eu tô com o Thiago. Se não for o Renato Portaluppi, você coloca o Tite lá. Se não for nenhum dos dois, traz um gringo. E, pra mim, o Mou seria o cara ideal. Mas, eu gostaria de ouvi-lo, porque se tem uma coisa que eu não consigo enxergar... Só pra te falar, são 30 gols sofridos pelo Tite. No total? No total, não. Todo período da seleção. Não, porque ele tá pegando só a eliminatória. Não, só nas eliminatórias. Só nas eliminatórias. Eu não consigo entender, perceber, que ontem no gol do Luiz Henrique, o Elton... Aí, cara. Aí, cara. Legal. Aqui, boa tarde pra todo mundo. Eu acho que falta... O que tá chateando o torcedor é a falta do desempenho. A seleção, pelas peças que ela tem, ela poderia entregar algo maior. E ainda tem um outro problema, que eu queria ter a participação dos coleguinhas nessa situação, que eu acho que, às vezes, falta um pouco mais de desejo, de vontade, de entrega de grande parte dos atletas que são convocados. Eu abro até um destaque pra falar do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, todas as oportunidades que ele teve, a atitude dele é diferente de demais atletas. Eu acho que já tem jogadores que já vivem num... Ah, eu tô de boa, eu tô tranquilo, ah, eu jogo... Ah, eu vou vir aqui. Trata as eliminatórias como se fosse um mero jogo da seleção. Eu acho que falta um pouco mais de jogadores com desejo. Eu vou dar um outro exemplo pra citar nomes. Você pegou e não citou o nome. O Danilo na seleção brasileira. Vamos explicar a situação do Danilo. Hoje o Danilo é reserva da Juventus e, quando ele entra, ele joga como zagueiro. Apesar de que ontem a partida dele foi bem posicional, referente a um zagueiro. Sendo um terceiro zagueiro, não apoiou em momento nenhum e ainda tomava bola nas costas de uma equipe chilena fraquíssima. Que, na minha opinião, humilde opinião, nos meus 45 anos de vida, acompanhando o futebol há pelo menos 40, eu nunca vi uma seleção chilena tão fraca, tão fraca, sem nenhum tipo de referência. De nada, nada. Um nada, um nada, nada, nada. Enfim, o Danilo hoje, estamos em 2024. É esse o futebol que ele está apresentando. Eu consigo imaginar que o Danilo vai entregar algo melhor em 2026? Não, então não pode ser esse atleta que eu vou acreditar para dar uma sequência para ele dentro da seleção. Nem no quesito liderança, eu vejo o Danilo sendo esse líder todo. Aí eu me pergunto, a convocação do Dorival, ela tem sido inconsistente, sem uma morte para ela. Por que eu falo isso? O Willian foi convocado, o Willian teve oportunidade. Na próxima convocação, ele não vai. Dá oportunidade para o cara jogar, dá espaço para esse jogador estar na seleção. Mas o Dorival prefere, prefere apostar no Danilo, que a gente vê que não tem entrega mais. E eu acho que até para ele, cara, assim, ele na casa dele, se ele dá uma refletida, colocar a cabecinha no travesseiro, ele eu acho que já está na hora dele mesmo pegar e falar assim, cara, para mim não dá. E isso, gente, é natural. O cross chegou, deu um clique na cabeça dele, para mim não dá mais. Eu não quero mais seleção. O Griezmann, a seleção francesa, ó, se puder evitar me convocar, beleza. E vida que segue. Então eu acho que na seleção brasileira está faltando jogador espirituoso. E quando eu falo isso, eu vejo espírito na Argentina, eu vejo espírito na Colômbia, eu vejo espírito no Uruguai, eu vejo espírito no Equador. E eu não vejo espírito na seleção brasileira. Então é isso tudo que me deixa preocupado. Você falou de um negócio que eu quero explorar muito com vocês. Você sabe o quanto eu acho importante, e eu quero daqui a pouco passar pelo Valor, eu acho muito importante, cara, esse negócio da dedicação. A gente fala muito de entrega, dá a impressão que você só gosta disso e você acha que só isso resolve. Não. Vou pegar um cara incompetente, mesmo que ele entregar, não vai virar nada. O incompetente não basta. Então isso me incomoda muito, cara. Esse negócio, sabe, eu pegando uma carona, até com base no oportunismo do Hendrick aquele dia, era, pô, a gente poderia estar de férias, mas está aqui. Não, querido, você não precisa ir. O Elton acabou de citar o Griezmann. Então você fala, eu não quero, entendeu? Agora dura o Hendrick para você também a ser convocado e ficar na reserva para o Igor Jesus. É porque ele fez o gol ontem. Então hoje todo mundo está dizendo, esse é o cara. O Dorival acertou. Mas se não faz empato, o jogo ou perde, pau no Dorival. E a responsabilidade seria dele mesmo, porque as escolhas são dele. Deixa eu falar da KT. Agora, tosse e depois fala. Nessa ordem, né? Boa tarde para os amigos, boa tarde para os telespectadores. Primeiro dizer que as suas desilusões com a seleção, eu não tenho parte nisso em momento algum. É porque você me influencia, você é influenciador. Não, 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 não. Você é meu influenciador. E quando, assim, o Tiago fala, ah, eu não torço contra... É, não, porque você... Ah, achei que ia me ligar comigo já, sexta-feira. Não, hoje é sexta-feira. Hoje é no amor, hoje é na boa, hoje é na boa, como diz o Rocha, né? Hoje é na boa, hoje é na boa, no amor. Então, assim, cara, eu simplesmente não tenho nenhum exercício de deslocar algum tipo de força no jogo da seleção. Nenhum. Nem boa, nem ruim, nem nada. É o que é pior do que torcer contra. É, porque quando você tem algum sentimento, você se importa. Ainda que esse sentimento... Você vai nessa aí também? O desprezo. O desprezo é maior do que o Rocha. Isso, significa algo. Então, a seleção, ela foi passando, assim, ao longo... Mas, cara, de verdade, para quem gosta, para quem... Mundialmente falando, é vexatório o que a gente está vendo na seleção brasileira. É a pior que você já viu na sua vida? Eu não sei se é a pior, porque teve um período difícil ali, depois... Final dos anos 80? Final da década, é que eu peguei seleção, vamos lá. A primeira memória minha com seleção, uma memória muito legal, é na Copa América de 1989. O que aquela Copa América significou para o futebol brasileiro? Um dia, você pesquise aí, você que é mais novo, e o Brasil ganhou, e era uma geração... Não, 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 o Chile foi a fogueteira. Isso, isso, o Brasil ganha do Uruguai, 2x0. Era uma geração marcada, um Brasil que vivia uma pressão muito maior do que esses caras vivem hoje em dia, e com muito mais talento, era Romário, Silas, Valdo, Ricardo Gomes, e ganharam aquela Copa América. Então, ali começou o elo com a seleção brasileira. Cara, eu não sei, eu não acho que seja qualidade, eu acho que a gente precisa de um técnico que vá por um caminho. Eu quero colocar a seleção brasileira para jogar desta maneira, esse vai ser o meu meio campo. Eu acho o Dorival, assim, pela primeira vez na carreira dele, ele que tem um rótulo, através dos trabalhos dele, de chegar e arrumar lugares, cara, eu estou vendo a primeira vez, assim, é claro que é muito cedo, ele está chegando e para mim está desarrumando um pouco mais, sabe, de imediato. Desculpa, desculpa, não, não, desculpa, é porque tem duas coisas que me incomodarem, nenhuma você citou, é só para dizer a respeito do que é o sentimento de seleção brasileira nos últimos tempos para os jogadores, que a gente tem que usar de exemplos que a gente tem abertamente para a gente. Eu vou lembrar essa frase do Hendrick, quando ele fala que, ah, muitos jogadores aqui poderiam estar de férias. Cara, ir para a seleção tem que ser o grande momento da sua vida, você supera tudo, todo o esforço de uma temporada pesada na Europa. Dito isso, vou para um outro ponto que me incomodou bastante, de um jogador que eu gosto muito, é o Savinho. O Savinho foi perguntado a respeito de uma forma ampla, sobre como ele tinha visto os jogos ruins da seleção contra Equador, contra Paraguai. O Savinho deu uma resposta de 12 segundos, falando que não tinha visto o jogo, porque ele está na Europa, em Londres, e lá o fuso horário era de fim em Manchester, que era um jogo muito tarde. Cara, não é só dizer isso e pronto, está bom, não. Ali, um pós-jogo, para eu, que vivo seleção brasileira, que jogo na seleção brasileira, que sou um filhote ou um filho do Guardiola, eu quero muito saber como foi, se eu não conseguir ficar acordado até tarde... Vai se inteirar. Vai se inteirar, vai entender o que aconteceu e dar uma resposta adulta, dar uma resposta maiúscula de quem veste, quem enverga a camisa da seleção brasileira. Simplesmente estude, veja o jogo inteiro, depois, no outro dia, sentadinho na sua poltrona, ou vê um compacto, ou vai analisar tudo o que aconteceu, ligar para um colega que jogou, cara, o que aconteceu em ontem? Pô, vocês não jogaram bem, o que foi? Interage pelo negócio, interage pela situação. Isso foi algo que me incomodou bastante, bastante. A frase do Hendrick e a frase do Savinho, dois jovens, dois jovens que têm um futuro gigantesco, parece que um pouco de desdenho com a maior seleção do planeta. Ô, Elton, mas eu acho que isso talvez seja um pouco de reflexo do que é o nosso povo. Igual o Everton vem aqui, maior apresentador das Minas Gerais, maior, vem aqui dizer que tosse contra. E é sério, eu acho que isso, eu acho que isso, eu acho que isso, desprezo é algo maior, eu acho que não desprezo. É reflexo do que o povo faz. Sabe que você conhecia as pessoas em casa a torcer em conta? Não, não, mas isso não precisa você falar para mim não, eu mesmo assumo. O que você está fazendo é maléfico, sabe por quê? O que você faz é maléfico. Você pode torcer a favor, está tudo certo, você vive num país democrático, até que prova o contrário. Só que por que eu torço contra? Porque do jeito que está, não pode continuar. E a vitória de ontem vai fazer continuar. Isso não é argumento. E se ganhar o próximo, vai continuar. É argumento sim. Não é argumento não, o Everton. É argumento sim. Você vai me desculpar, Tiago. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Você não vai mudar. Você é o que faz. Desculpa. Pessoas como você fazem a seleção. Eu não sou obrigado a torcer. As pessoas não estão nem aí. Eu não sei, eu não falo. Eu não falo. Pessoas como você. O que você faz. Tudo bem. O que você faz. Então tudo bem. E você? Você incentiva. Beleza. O cara que está lá na casa dele. Beleza, irmão. Que ligava todo dia a televisão à noite para assistir um jogo. O cara, pô, que se ganha a seleção. Então agora vem aqui. E aí os próprios jogadores jovens que assistem ao nosso programa, que assistem aos programas, eles pensam a mesma coisa. Sabe o que acontece? Se o Everton Guimarães, que é uma sumidade, faz isso, por que eu não me importar? O presidente da CBE, para ele, para o Tiago, o paladino da moralidade, o Zé das Medalhas, que foi presidente da entidade, que roubou, que é ladrão, ladrão. É de boa. Esse ladrão, Zé das Medalhas, para o Tiago não influencia você que está do outro lado, não. O Ricardo Teixeira, outro bandidão, bandidão quanto mais, para o Tiago Fernandes, e isso não influencia você torcer contra, não. O Edinaldo Rodrigues, que é essa marmota que está lá atualmente, também não. E isso também não contribui. O Marco Polo Del Nero, também não contribui. Sou eu falando que torce contra aqui. Então, o torcedor cruzeiro tem que torcer contra o Itaíra e o Wagner, contra o Cruzeiro, que pode Itaíra e o Wagner. O que acontece, meu irmão? Não faz sentido. Eu não vou compactuar com essa baderna que está na CBF. E a baderna é a seguinte, o presidente não sabe se vai ficar, jogadores que vão. E o Eltinho descreveu o desdém desses caras com a camisa da seleção, mas a culpa é minha. É sim, mas é a sua. Segundo ele, os jogadores estão se entregando ao projeto, mas a culpa é minha. Então, se a culpa é minha, eu assumo. Eu não vou torcer a favor dessa baderna que está aí. Primeiro, porque eu gosto do Dorival como treinador, mas não tem tamanho. Segura aí o que você falou e eu fiquei calado. Não ficou não. Segura aí. Ficou borrifando enquanto eu falava. Eu não vou torcer para essa seleção, porque o Dorival é um bom treinador, mas não tem tamanho para estar lá. Eu não vou torcer para uma seleção que tem um cara que está jogando porra nenhuma e é titular nessa seleção, que é o Danilo. Eles não sabem o que fazer. O diretor de seleções não sabe se vai ficar, porque é bem possível que volte para o Atlético. Então, você não é torcedor, você é cliente. O presidente não sabe se vai continuar, porque a justiça ainda não determinou. Ele está lá com base no posicionamento da justiça. Daqui a pouco tem gente querendo tirá-lo de lá. A instabilidade, uma entidade que tem mais de um bi, um bi nos cofres e não paga VAR de qualidade e não quer bancar a arbitragem do Brasil e não faz investimento no futebol. Mas a culpa é minha. O seu argumento, HG, o seu argumento dá para usar com todos os clubes. Não dá. Dá para usar com todos os clubes. Não dá. É seleção, irmão. De times que são ruins. Você compara torcedor de seleção com torcedor de clubes, você está em brincadeira. Dirigentes que roubam. Você compara torcedor de seleção com torcedor de clubes. Então, você não é torcedor, você é cliente. Não, não, você não é torcedor, não. Eu sou o cliente. Eu já fui. Pode olhar lá na câmera. Olha lá na câmera e fala. Eu não sou torcedor, eu sou cliente. Você é pachecão. Eu sou cliente. Você é pachecão. Eu não sou torcedor. Você é pachecão. Isso é clientela. Hoje eu estou secando mesmo. Quando está ruim, quando está ruim, a gente deixa de ir. Pega na minha mão e seja feliz. Quando está ruim, é clientela. Está do lado certo agora. Se o atendimento é ruim do restaurante, você deixa de ir. Que exemplo desse. Você é cliente, você não é torcedor. Um argumento fraco, raso. Você nunca foi torcedor. Não, não, não. Você nunca foi torcedor. O torcedor de verdade, ele ama acima de qualquer coisa. Ele aponta os defeitos e eu estou apontando os defeitos. Pachecinho. Mas ele ama. Ele ama acima de qualquer coisa. Você não é torcedor. Você é cliente. Você acabou com os seus argumentos. Você acabou de chancelar tudo o que esses corruptos bandidos fazem com a entidade. Não, não, não. Você acabou de chancelar. Não, não, não. Porque você acha que os FIIs justificam os meios. Não, nada disso. Porque você acha que o torcedor cruzeirense tinha que deixar de torcer para o cruzeiro em 2019. O cruzeirense tem que deixar de torcer para o cruzeiro em 2019? Não tem que deixar de torcer. Isso aí, o clube é outra história. Ele vai continuar amando o clube. O fato de ele ficar incomodado com a direção, faz uma pesquisa para mim. Não faz com que ele deixe de torcer. Qualquer torcedor do Brasil. Ele não deixa de torcer. Você pode sair na redação aqui perguntando, um por um ali na redação. Tem 180 pessoas ali. Quantos ali torcem? Pergunta, peraí. Pergunta ali assim, você quer o seu time campeão da Libertadores ou o Brasil ex-campeão? Vamos fazer o seguinte. Vai lá. Levanta a mão quem torce para o Brasil de verdade. Levanta a mão. Um. Um em 180. É porque você influencia as pessoas desse jeito. Essa cena tinha que ser mostrada. Infelizmente não tem como. Tem 180 pessoas ali na redação. Ele levantou grandão. Quem aí torce para o Brasil? Mas é isso. É o que vocês fazem. É o que vocês fazem. É o que vocês estão fazendo. Só o Juarez. Só o Juarez. Vocês que torcem contra fazem isso. Influenciam as pessoas negativamente. Quem aí torce para o Cruzeiro Atlético? O povo faz ola na redação. Mas a culpa disso acontecer é minha. Desculpa, Altinho. Desculpa. Eu não queria me perder. Eu saí um pouco do prumo. Eu falava plumo. Quando era jovem. Foi isso que eu aprendi que é prumo. Você se perder? Você não se perdeu hora nenhuma. Hora nenhuma. Mete o boné de advogado do HG. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Olha lá a Mábila gritando. Brasil, Brasil. No estúdio tem quatro pessoas. Só um se perdeu. Só um se perdeu. Acho que está deslocado totalmente do planeta. Mas enfim. Eu sinto muito, inclusive. Eu, enfim. Eu lamento o que vocês fazem. Eu lamento o que vocês fazem. E aqui, para hoje ficar sentado, o estúdio, a gente só volta na terça-feira, ficar sentado aqui escutando grito, não é fácil não, viu? É fácil não. O ouvido aqui está daquele jeito. Ô Fabrício, manda um ponto para mim, para eu colocar no direito aqui. Não, um fone, para você ouvir música. Ou um fone. Não, um fone não. O protetor... Se pôr um fone, ele vai ficar lá naquele negócio de ficar dentro da cabina. As pessoas que não têm argumento, elas desdenham. É o que vocês fazem com a seleção. É o que vocês fazem com a seleção. O Elton, totalmente desprovido de argumento, vem desdenhar. Olha só. Deixa eu voltar para a TV. Não, não, não. A gente estava... Eu gostaria de ouvir Elton Lovato. Você que está no YouTube, eu não quero ter razão. Mas eu tenho. Mas eu não quero. Não faço questão nenhuma. Mas eu sei que eu tenho. Pois, Nautinho... É, mas quer muita coisa para explicar, né? Para quem não estava no YouTube, né? Porque ele entrou em ação. Tiago Barulhada. Tiago Barulhada entrou em ação. Não é barulhada, é barulhada. Barulhada, então. Tiago Barulhada entrou em ação durante o intervalo, colocando a culpa pelos jogadores da seleção brasileira, não terem tanto afeto, né? Tanto carinho, tanta entrega ao selecionado brasileiro, ao escrete. Você lembra, HG? Ao escrete brasileiro, porque tem pessoas que torcem contra. Não, não. E apontou o HG em altos gritos que o HG é culpado por falar que ontem não torceu para a seleção brasileira. Ó, que pena. Imagina como seria essa influência de Everton Guimarães aos ouvidos de Hendrick, de Savinho, de Danilo e Companhia Limitada. Então, enfim, tem coisas que só... Eu ia falar que era uma empresa de TV faz. Tem outras que o Barulhada entrega para a gente. Não tem um torcedor, Valor? Sabe qual é o maior contra-argumento para o que o Tiago falou? O grande ídolo dele no futebol. Quem é? O Neymar. O Neymar, ele é um cara que... Deixa eu sair aqui devagarinho. Ele é o maior contra-argumento disso que disse o Tiago, porque ele, com todas as críticas que ele tem, e eu não estou pesando aqui as críticas, estou falando de campo, extra-campo. Vamos pegar do campo, tá? Vamos falar do campo, as críticas que tem. Eu acho o Neymar um craque de bola. Ponto. Jogando futebol. Mas, mesmo assim, ele, Neymar, pode ter todos os defeitos como atleta, em termos de indisciplina. Mas ele demonstra o tempo inteiro esse amor, esse desejo de... Ele é o único hoje, efetivamente, que entende, de toda essa geração, o peso e o que significa vestir a camisa da seleção. Então, isso não se aplica. Isso tudo que o Tiago falou não se aplica quando a gente dá como exemplo o Neymar. Então, é um argumento que já nasce morto, na verdade. Mas, como não? Se você está dando um exemplo de 23 jogadores... Você não deu um exemplo de jogadores? Qual é o jogador mais importante da seleção brasileira para você? Para mim, é o Neymar. Obrigado. Mas é um jogador. Eu não tenho mais nada a falar. Tanto é que, quando eu falo aqui... Quem é o principal jogador da seleção? É o Neymar. O cara não joga e tem um ano e meio, Tiago. Mas vocês acham que não é. Vocês acham que é o Vini Júnior. Vocês acham que é o Vini Júnior. Malt que eu. Vocês acham que é o Vini Júnior. Ele vai voltar mal do que eu. E, cara, ele pode ser maior que você, que ele é o melhor jogador da seleção com o pé nas costas. Mas, então, o Vini... Mas, o Vini na seleção é uma decepção. Então, o Vini... O Vini na seleção é uma decepção. Movimento verde e amarelo, hein? Movimento verde e amarelo. O Vini é um baita jogador. Ó! Ó! O Vini é um baita jogador de clube. Seleção esquece. Atenção, Atenção, Tomer Savoia. Atenção, Tomer Savoia. Você aparece sempre nas transmissões. Movimento verde e amarelo, né? Que chama o movimento. É isso, movimento verde e amarelo. Movimento verde e amarelo. Aí o Tomer Savoia aparece ali e tá... E ele é engraçado, assim. Ele tem umas tiradas muito boas. Tomer Savoia. Nós temos aqui o Tomer parte 2 aqui. Leva com você para os jogos da seleção. Vai ser do cacete assistir ao Tiago ali do seu lado, girando a camisa. Mas eu canto. Só de sunga, girando a camisa, gritando Brasil, Brasil. Vai ser maravilhoso. Eu canto todas as músicas. Bom, mas bom mesmo. Bom, mas bom. Eu vou querer que você canta alguma aí pra mim. Aliás, o homem tá querendo levar o Matheus Pereira. Larga ele quieto aqui, Dorival. Larga ele quieto aqui, sabe por quê? Se você eleva e ele joga, vai ajudar você a permanecer. Se eleva e ele não joga, a turma vai falar, ele joga nada. Então fica quieto aqui, Matheus Pereira. Finge que tá com uma cãibra. Tá cansado. Tá cansado. É. Finge que tá com uma cãibra, Matheus Pereira. Ele não vai, não. Olha aqui. Bom, mas...